Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar então quais foram os perfumes e os gestos que utilizei durante esta semana que passou. Uma semana com muito esfriado, portanto houve aqui uma mistura de cheirinhos aqui assim, muito variados, alguns mais frescos, outros um pouco mais quentes. Então, antes de começar, vou mostrar-vos o verniz que tenho nas unhas. Aqui assim é este clichê, chama-se Be Happy, é o número 59A, assim, e é assim este tom metálico, assim, rosado. É assim um rosa intermédio, peço assim acetinado, não sei, mas é um tom muito bonito, das novas cores que a clichê agora lançou, mais agora para a primavera-verão. Bem, então, vamos começar com os cheirinhos. Então, na segunda-feira, que por acaso foi feriado, portanto foi um dia mais calminho, pus este perfume da Zara, fui buscar aqui este da Zara, que é o Acorde Nº 1, o Floral. Está nesta embalagenzinha que foi de, acho que foi o ano passado, eles lançaram assim estas embalagens na Zara, nos perfumes, com esta tampinha assim, que quase lembra aqueles, sabem, a tampinha dos Armani Privé. Quase que lembra, assim, estes perfumes, o próprio frasco até. E então, este Acorde Floral Nº 1 é, assim, um perfume muito delicado, é fresquinho, é muito delicado, como vos digo, um floral, é um floral suave e ele é muito semelhante ao Miss Dior Blooming Bouquet. Aquele cor de rosinha, assim, muito, muito suavezinho. É um floral muito, muito agradável. Eu gosto muito dele, não é que tenha uma projeção muito grande, mas o Blooming Bouquet também não tem na minha pele, uma projeção muito alta. E este também não, este da Zara. Mas era o mesmo género de cheiro. Obviamente não são cópias, não é? Mas, assim, é o que lembra. Quando ponho este perfume, lembra-me-se o Dior Blooming Bouquet. Próximo foi aqui o escolhido. E utilizei de gel de douche, este da Fá, que eu estou a adorar o gel de douche da Fá. Este é o Divine Moments da Fá e ele é, tem camélia, portanto, ele é com, é um cheirinho a camélia, portanto, é assim, floral, não é? Muito agradável, gosto imenso dele. Talvez, assim, é um floral ligeiramente adocicado. Até parece que quando abri a embalagem me cheirou, assim, ligeiramente aos perfumes tipo L'Avié Belle, da Lancome, sabe? Assim, esse género de perfume, de cheiro. Portanto, é assim, um adocicado suave e, como é floral, apeteceu-me aqui, juntamente com também o perfuminho floral. Depois, na terça-feira, utilizei este que é da Van Clifan Arpels, portanto, chama-se Ferry, Fadinha. Eu chamo-lhe a Fadinha porque tem aqui, não é? Parece que assim, uma Fadinha aqui sentada na tampa. Este é um fresquinho de 50ml e é em outro toalete. É uma maravilha este perfume, eu gosto muito dele. É assim, um perfume muito... é simples de usar. Dá para todas as ocasiões. É assim, um perfume clean, que chega a lavado mesmo, sabem? Ele tem uma nota de íris, nota-se assim, que dá assim, um ligeiro atalcado, mas é um ligeiro atalcado mesmo. É muito bom, é um perfume que eu acho que até, mesmo para quem não gosta de perfumes, para quem não gosta tão de perfumes fortes, vai adorar este, o Out Toalette. É assim mesmo muito agradável também, assim, é impossível eu acho não gostar, mas é para o género mais floral. Só que como é tão suave, também não se torna assim, não é um perfume que deixa um rastro, não é um perfume que vai incomodar ninguém que está muito próximo de nós, assim por exemplo. É um perfume que eu recomendo bastante, portanto ele tem, no início tem-se uma nota ligeiramente cítrica, mas é só mesmo a nota um bocadinho de saída, porque depois torna-se logo, a nota floral torna-se logo mais evidente, assim, e uma base de musk nota-se neste perfume também. E é a iris que dá esse toque que eu vos disse, ligeiramente assabontado. Portanto, utilizei este na terça-feira e utilizei também aqui, como tinha iris o perfume, que é assim, este género de perfume, utilizei este da Palmolive, que é o Just Fabulous, o Shower Gel, que também tem iris na composição, portanto é assim, um meio floral, e tem óleo de abacate. E eu gosto muito destes, destes géneros da Palmolive, porque tem um bocadinho de óleo na composição, não é nada que se vá notar muito no corpo, não fica como se tivéssemos utilizado um óleo de duche, não é nada disso, mas fica, parece que dá um aveludado à pele, assim, um toque muito suave, quando estamos a espalhar na pele, ele faz espuma e tudo, assim, portanto é muito agradável, estou a gostar muito, e tem assim este cheirinho, sobressai assim um floral, iris neste caso, assim, que é muito agradável. Gosto muito delas, há três variedades, eu já até comprei as três, já lhes tenho mostrado até aqui, e são já estes dos que eu pretendo voltar até a comprar, portanto este é o Just Fabulous, ok? Portanto achei que ligava bem aqui com o cheirinho floral do perfume. Depois, na quarta-feira, utilizei o Giorgio de Beverly Hills, mas na versão Holiday, e este é assim o Holiday, ao contrário do Giorgio original, que é assim um cheirinho um pouco mais forte, não é? Até na saída logo, é um perfume que eu adoro, eu gosto de todos os Giorgios, e adoro o original, mesmo o Giorgio amarelinho, mas este Holiday é diferente desse, é uma mistura muito mais floral com um toque também frutado, portanto abre, e daí ser Holiday é muito mais para o verão, na minha opinião, portanto é assim, essa mistura é um coquetel de frutos e flores, fantástico, não tem uma fixação tão grande como tem o Giorgio amarelo, que é mesmo um perfume bomba, mas é muito agradável, fica junto ao cor depois, passado umas horas, eu consigo cheirar ainda ao fim de 3, 4 horas, eu ainda o consigo cheirar e fica na roupa, mas é muito mais leve, mas também é esse o objetivo aqui, ser um bocadinho mais leve, portanto um perfume de férias, assim, não acho que aqui tenha assim tanto, ele está assim associado a um perfume mais vintage, o Giorgio, eu acho que este daqui não se nota tanto isso, talvez porque tenha um frutado também, não se nota tanto, e depois é assim laranjinha, sabem? Eu já tenho o frasco um bocadinho gasto, tenho de comprar outro, é um perfume que tem um preço muito agradável, por exemplo, na perfumes Valencia, na loja online, perfumes Valencia, tem um preço muito agradável, portanto estes são frasquinhos de 90 ml, e rodam os 15 euros, umas vezes até um bocadinho menos, com só a promoção, portanto aqui o Giorgio Holiday, que é assim, maravilhoso. E utilizei o gel de duche, que utilizei, foi este aqui, o Fá, este em mousse, é uma mousse, portanto assim, ele sai mesmo logo em mousse, uma mousse assim bem cremosa, generosa, assim, este eu comprei lá 3 cheirinhos, eu comprei o de, com óleo de coco e manteiga de cacau, portanto escolhi este, e eu gosto bastante dele, é assim, tem assim um toquinho ligeiro ao coco, mas não é muito evidente, é assim, e também não é muito doce, portanto gosto bastante dele, sou capaz agora a seguir, quando acabar este, de comprar outros, os outros dois cheirinhos, não é? Experimentar os outros dois, acho que uma é assim mais floral, talvez rosa, não sei, assim mais rosinha, e a outra não me recordo bem do que é, mas sei que há dois cheiros diferentes, portanto agora quando acabar este experimento a outra, as outras dois cheiros. Depois, na quinta-feira, utilizei aqui o Lafie de Lerre, da Correge, que é este laranjinha, que eu sou fã incondicional deste perfume, ele tem notas florais, ele é um floral, é assim de flores brancas, sabem? Só que tem um toque cítrico, eu até, a mim cheira a qualquer coisa alaranjada, mas eu acho que ele até tem na composição, acho que é bergamota e limão que tem na composição, mas a mim domina muito mais o cheiro a laranja, portanto é aqui um coquetelzinho maravilhoso, fresco, cheira lavado, apetece estar sempre assim a cheirar de perfume, é o que me apetece, e é assim um cheiro realmente muito agradável para os dias de verão, sabem? Muito, apetece mesmo, dá boa disposição, é um perfume assim, solar também, tem notas muito agradáveis, muito bom para as férias, para levar-nos de férias, é mesmo muito agradável. Eles até têm uma embalagenzinha, assim para levar de férias, por exemplo, ou para quem viaja muito de avião, às vezes, que não se pode levar os tamanhos muito grandes, eles têm também um tamaninho de 20 ml, é assim só um frasquinho fininho, como se fosse quase um roll-on, mas é em spray, por acaso é muito bom assim para quem viaja muito, ou para levar-nos, para termos sempre no nosso necessaire, assim, porque é um perfume também muito refrescante, portanto, tira o cansaço também um bocadinho. Portanto, o La Fidler, aqui, estes cítricos maravilhosos, aqui foi o escolhido para quinta-feira, que também foi friado aqui, em Lisboa, portanto, foi este o perfume que pus para sair. E utilizei um gel de douche, também, que eu gosto muito, é um coco suave, utilizei este, fui buscar este, não punha já há uns dias, é o da Taiti, é o Taiti Douche de coco. Este é assim, não esperem um cheiro a coco muito, muito forte, não é? É assim, ele é bastante diluído, o cheiro a coco, mas é muito agradável. Eu, por acaso, gosto muito dele. Dos quatro cheiros, o meu preferido foi o Tiaré, foi a flor de Tiaré, foi o meu preferido, e a seguir, foi um que também tenho aqui para vos mostrar, o preto, que é a embalagem toda pretinha, que é o Bois de Tropic, mas este está em terceiro lugar, pronto, digamos assim, porque o que eu gostei menos, comparativamente, foi o de palmilha. Mas também é bom, é mesmo uma questão, às vezes, de preferência, só no cheiro. Portanto, este foi o de coco, então, para quinta-feira, foi o que escolhi. Depois, na sexta-feira, tenho aqui um, utilizei um gel de douche, que tinha recebido no dia anterior, que eu não me aguento, porque assim que eu recebo uma encomenda que tem uma novidade de gel de douche, eu tenho logo que ir utilizar. Então, foi este aqui, o Mucel de Lima e Menta, e o Mucel de Lima e Menta é, assim, uma coisa fantástica. A embalagem é muito gira, eu gosto muito desta cor. É, assim, um amarelo-lima, mesmo assim, vibrante. E o cheirinho dele, ele tem lima e menta, mas o cheirinho, ele é, assim, verdinho, o verdinho amarelado. E o cheiro dele é, mesmo assim, menta. Imaginem um cheiro a menta, quando estamos a pôr menta numa vida, quando estamos assim, sabem? É exatamente esse cheiro que me vem, logo assim, ao nariz, é a menta. Mas é uma mistura também, obviamente, sente-se lima-limão, assim, esse tipo de cheiro. Lima sem aquele toque de canela, que a lima costuma ter um bocadinho. Portanto, menta, assim, com cítricos, é maravilhoso. Estou fã, estou aqui, mesmo, a adorar o mucel de lima e menta. Acho que vou mandar vir mais, porque eu mandei vir da Arnala. E estou encantada com este. Ele é, mesmo, para dar energia, tem aqui, assim, o sol. Não sei se conseguem ver aqui, assim, no rótulo. Portanto, é, assim, mesmo, para despertar os sentidos. Muito, muito bom. Utilizei na sexta-feira. E utilizei na sexta-feira um perfume que eu também gosto bastante, que é aqui este, o Gil Sanderson. E o Gil Sanderson é, assim, aquele perfume... Este aqui, eu acho que tem um toque vintage, um bocadinho, no cheiro. É muito bom. Eu acho que, primeiro, até se pode estranhar um bocadinho, na primeira pulverização, a primeira vez que, assim, que se vai pôr, não é? Mas, eu comprei o seu conhecer, mesmo. Não, não, nunca o tinha cheirado, nem nada disso. Portanto, e gosto mesmo dele. É difícil de explicar o cheiro dele. Ele, ao mesmo tempo que é, que tem um cheiro floral, assim, de flores brancas também, ao mesmo tempo tem qualquer coisa que eu acho que o torna atalcado e que o torna também, assim, com um cheiro quase de bronceador, de protetor solar, sabem? Ligeiro, ligeiro também. Daí, se calhar, o nome Sun, não sei. Mas é um perfume que eu acho que está muito, muito bom para esta altura do ano. Apesar dele ser a saída um bocadinho forte. No entanto, ele vai se tornando cada vez menos forte e vai mudando até um bocadinho o cheiro ao longo do dia. E, então, eu acho que ele é, assim, uma mistura aqui fabulosa. Aconselho-vos. Também tem um preço bom. O Gil Sanderson tem um preço muito agradável na Perfumes Valência. Portanto, mas também há na Primor, também online. É aqui um perfume da Gil Sanderson que eu gosto bastante. Portanto, este vai fazer parte da minha coleção. Acho que vou repetir quando este estiver a acabar. Ele é um fresquinho de 75 ml. Eu este tenciono deixá-lo, assim, mais na minha coleção. Portanto, comprar outro quando este estiver quase a acabar-se. Porque é diferente. É um perfume diferente. E isto foi, então, na sexta-feira. Depois, ontem pus um perfume, assim, que eu também, é assim, um querido da minha coleção. Adoro. É o Clash. E a marca Clash é uma marca inglesa. É tida como uma marca de nicho. Mas eu acho que o preço dos Clash, eles têm fresquinhos de 100 ml e têm fresquinhos de 50 ml. E eu penso que, em termos de preço, eu não sei se pode considerar, provavelmente, uma marca de nicho. Mas, em termos de cheiros, em termos de cheiros, eu até acho que pode ser considerada de nicho. Porque, realmente, têm, assim, ingredientes talvez um bocadinho diferentes. E os tipos de cheiros também fogem um bocadinho aos pais comerciais da perfumaria, assim, ao tipo de cheiros que estamos mais habituadas. Eu comprei este, eu comprei este mesmo na loja, eles têm mesmo loja física da Clash. Penso que não vendem online, não consigo online. Não sei se agora já vendem online, mas pronto, é uma questão de verem também. Mas eu, a primeira vez que fui procurar até informações sobre ele, não consegui online. Talvez agora já, é uma questão de verem. Eu comprei, mas se eu encontrar o site e se vender online, eu deixo-vos aqui na caixinha de descrição, está bem? Eu comprei, como vos estava a dizer, eu comprei na loja do Vasco da Gama, que, entretanto, fechou. Lembro-me que comprei num dia em que fui ver um concerto até à Altissarena. E então, e antes comprei este perfume, portanto, aqui vai ficar sempre ligado, assim, a Clash. Escolhi este, eu não lia com nenhum, até quando fui comprar este, não lia com nenhum em ideia, não conhecia nenhum. Só disse à senhora mesmo que queria um perfume que gostava de perfumes um bocadinho mais para o forte. E ela mostrou-me três, três, deu-me três, assim, a cheirar. E realmente, eu gostei dos três, mas este realmente tinha qualquer coisa de diferente. Quase que me atirava para um perfume tipo Tom Ford, assim, esse género. Estão a ver? E então foi logo a escolha. Não demorei muito tempo a escolher. Obviamente, aprecia trazer todos. Até porque eles também têm perfumes para mais fresco, também têm perfumes de homem, têm perfumes para mais floral. Este, o Catwalk, eles são todos em outro parfum. Este do Catwalk tem um pêssego na composição, tem baumilha, tem notas um bocadinho ambaradas e ele tem uma fixação na minha pele excelente. Não tenho nada de errado a dizer sobre este perfume, assim, não... Tem boa fixação, tem boa projeção. O cheiro é diferente, é ótimo. É ligeiramente adocicado, na medida certa. Não é enjoativo. Portanto, eu estou fã. Só que, entretanto, a loja do Vasco da Cama fechou e eu penso que agora só tem a loja nas Amoreiras, no Shopping das Amoreiras, no Shopping das Amoreiras. E eu não vou tanto às Amoreiras, portanto, tem que ir de propósito mesmo, não é? E acabo por não ir tanto e então acabo por não comprar também aqui estas preciosidades. Porque se estivesse um pouco mais perto, eu acho que já tinha muitos mais da Clash. É uma marca que eu vos aconselho, sem qualquer problema, vão ver, porque acho que o difícil vai ser escolher por gostarem de tantos, porque a mim é o que me acontece, eu apeteço me trazer os frascos todos. Ele custa mais ou menos 45 euros, 50, anda por aí assim este dos 100. O de 50, não sei se era 39, ele tinha uma diferença assim pouquinha entre os 50 e os 100 e que vale mais a pena os 100. Portanto, aqui a Clash que eu sou fã absoluta e recomendo aqui mesmo o Clash. Portanto, isto foi, ontem eu utilizei este. Utilizei à mesma o gel de duche da Mucel, porque agora, pronto, teve que ser mais que um dia de seguida e acho que amanhã vou usar outra vez. Portanto, aqui o Mucel de Lima e Menta e hoje, utilizei de manhã, de cima uma coisa fresca, mas para não utilizar outra vez ali o Mucel, utilizei o Taiti dos, como vos disse, o de Bois de Tropique, muito bom também para homem, eu acho que os meninos vão adorar este cheirinho, é fresco, amadeirado na medida certa, ligeiramente, mas eu acho que ele tem gengibre também aqui, assim, que dá aquela frescura. Eu gosto imenso deste Taiti dos, acho que é mesmo muito bom. Já comprei até outro para ter de reserva, porque adoro. E eles neste momento estão, até ao fim do mês, estão a 1,49€ no Pinho Doce. Portanto, se gostarem, vão ver os Taiti dos. E estou a pôr, pus agora de manhãzinha, este perfuminho, que é o Hermès, o de Neroli do Rê. Portanto, faz parte das colónias, é uma outra colónia, faz parte das colónias da Hermès, eles têm várias, têm 6 ou 7, nem sei bem. Portanto, este é de Neroli, muito bom, muito fresco, não tem uma projeção muito grande, mas é mesmo um perfume para refrescar. Ele também há, este é de 100, mas também há em frasquinho de 200, que até abre aqui assim, portanto, o pulverizador abre, podem pôr até diretamente na pele, se gostarem. Portanto, este todo de Neroli do Rê é, sim, na mesma onda do Neroli Portofino do Tom Forre, um bocadinho de 4711 também, da colónia, 4711, portanto, é esse género de colónia, assim, muito bom, muito fresco. A diferença, eu acho que para o 4711 e até para o Neroli Portofino, eu acho que este tem uma nota de açafrão. Eu acho que isso dá-lhe ali um toque, assim, um bocadinho, que o distancia um bocadinho. No entanto, a primeira, assim, a primeira pulverização, nota-se essa nota de açafrão, que vos estou a dizer, e depois parece que diminui, desaparece, também evolui um bocadinho, apesar de ser um outro colónia, mas também evolui um bocadinho, então torna-se mais parecido realmente aí, é o que eu acho, com o 4711 e o Neroli Portofino do Tom Forre. Mas eu acho que é uma opção muito fresca, se gostam de perfumes frescos, é muito bom. Eu sou fã também aqui das colónias, estou a ver se compro mais umas destas da Hermes, porque realmente acho que são perfumes muito, muito agradáveis. Portanto, hoje enchi-me deste, agora, assim, e mesmo para sair, daqui a bocadinho vou reforçá-lo, mas vou ficar à mesma com este, portanto, é um perfume que não é só uma colónia para estar em casa ou assim, não, ele tem um bocadinho de fixação e vai cheirar e vai ficar na pele, ok? Portanto, muito bom, aqui assim. E pronto, foram estes, então, os cheirinhos da semana que utilizo esta semana, assim, sempre tentando variar e fazer uma rotação de perfumes, porque eu gosto de fazê-los rodar, de ir gastando, para ir depois comprando outros, etc. Portanto, espero que tenham gostado aqui das minhas escolhas. Obrigada por terem assistido. Beijinhos grandes a todos e encontremos, então, no próximo vídeo. Beijinhos! Beijinhos!